Olá, muito boa tarde. Você vai ver em instantes no TV Esportes, uma análise sobre o desempenho dos times gaúchos na NBB, competição de elite do basquete brasileiro. Raízes coloniais, região dos vales, cria projeto de fomento ao cicloturismo. E mais os destaques da semana e agenda esportiva. TV Esportes está no ar. Muito bem, a gente começa o programa de hoje com um Grenal de logo mais no estádio Beira Rio, válido pelo Campeonato Gaúcho. O clássico número 435 pode ser o único confronto entre Inter e Grêmio em 2022. A nossa reportagem foi às ruas conferir o clima que antecede o duelo de maior rivalidade do futebol brasileiro. Vai ser um bom jogo, a expectativa é de que agora o Roger chegou e a agorizada vai ser aproveitada. Os dois times estão parelhos. Está mais ou menos, mas eu acho que o Grenal vai ser o divisor de águas. Se ganhar vai dar uma moral para o time, mas perder também já afunda mais um pouquinho nessa crise ruim que está agora. Nós estamos passando uma situação delicada em segunda divisão, mas se Deus quiser vamos sair da segunda divisão, vamos ganhar o Grenal e ganhar o Campeonato Gaúcho. Eu creio que esse novo técnico que está lá, ele vai fazer alguma mudança, alguma transformação ali dentro que vai dar gol. Depois do Grenal, o Inter dá um tempo no Gauchão e vira a chave para a sua estreia na Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, os comandados de Cacique Medina visitam o Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, onde enfrentam a equipe do Globo. O jogo está marcado para as nove e meia da noite no estádio Barretão. E as Olimpíadas de Inverno Pequim 2022, na China, chegaram ao fim no último domingo, com dois resultados históricos para o Brasil em competições olímpicas no gelo e na neve. Enquanto a equipe de bobsleddla alcançou o seu melhor desempenho, no Skellington, a gaúcha de Rio Grande, Nicole Silveira, conquistou a melhor colocação olímpica do país na história dos Jogos de Inverno. Mais esportes no gelo, nas águas e nas quadras, confere agora na Agenda. Termina neste domingo em Ritten, na Itália, a 14ª edição mundial de iStock Sport, evento que reúne 25 seleções nacionais desde o dia 15, nas arenas de gelo da província de Bousano. O Brasil está na disputa individual e por equipes, nas categorias adulto, juvenil, masculino e feminino. Quarto colocado na competição sub-23 da etapa anterior, atrás apenas da Áustria, Alemanha e Itália, a delegação brasileira é formada por oito atletas de dois clubes de Santa Cruz do Sul. Flávia Frolesch representa a Associação Esportiva e Cultural Linha Santa Cruz e Alt-Picade. Os demais treinam no Centro Cultural 25 de julho, entre eles Luiz Eduardo Kaufmann e Laura Pretzel, eleitos entre os 12 melhores atletas mundiais na modalidade na categoria. Futebol de salão. A cidade de Gramado cedia na próxima semana a competição mais importante da pré-temporada da modalidade no país. É a Supercopa Gramado de Futsal que irá reunir de 9 a 12 de março algumas das maiores equipes brasileiras. Confirmaram participação a ACBF de Carlos Barbosa, o atual campeão da Liga Cascavel do Paraná, Joinville de Santa Catarina, os paulistas do Magno Sorocaba e Minas Tênis. As quatro equipes classificadas disputam semifinais na manhã de sexta e a final sábado ao meio-dia. Novo Basquete Brasil. O Caxias do Sul volta às quadras na próxima quarta-feira, 8 da noite, para enfrentar o São Paulo em busca de recuperação na tabela, depois de perder em casa para o Unifacisa, por 79 a 60, no último domingo. Mesmo dia em que o União Corinthians sofreu sua décima-sexta derrota na competição, desta vez para o Fortaleza Basquete Cearense, por 86 a 80 em Santa Cruz do Sul. Vice-lanterna, o único também visita o Tricolor Paulista na próxima rodada, sexta às 8 da noite. Sétimo colocado, o Caxias ainda tem chance de classificação para os playoffs no NBB. Para tratarmos um pouco mais de basquete gaúcho, a gente vai conversar agora com o Diego Puntel, diretor do União Corinthians e Santa Cruz do Sul, equipe multicampeã, que nesta temporada está estreando na competição de elite da modalidade, o NBB. Boa tarde, Diego, seja bem-vindo e muito obrigado pela tua atenção com a gente aqui no TVA Esportes. E eu já te pergunto qual é a tua avaliação sobre a campanha do clube na NBB. Não deve ser muito fácil encarar os grandes, Franca, Flamengo e outros. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Na verdade, o NBB é uma competição muito difícil, são equipes com alto investimento. E nessa primeira participação, a gente pode dizer que estamos muito felizes, tanto com a equipe quanto com o apoio que a gente vem recebendo da nossa torcida e da nossa comunidade. Muito bem, maravilha. Bom, bacana. Bom, e agora, né? Vão aproveitar essa parada, né? Depois voltar às quadras, uma recuperação imediata. O que dá para falar? Como é que tu avalias? Como é que tu percebe esse momento? O projeto de basquete dentro do clube é um projeto que a gente praticamente não para o ano inteiro. A gente tem as categorias de base também que seguem, estão retomando agora. Mas o basquete adulto, ele não tem como parar. É um projeto que ele vai provavelmente até junho. A gente tem uma pausa de um período de competição, de partidas, mas a gente já está trabalhando, inclusive, a questão da captação de recursos, tanto já como pensando já numa possível equipe para a próxima temporada. Então, assim, nem termina a competição, está longe ainda de terminar, mas já estamos trabalhando a próxima etapa, a próxima edição da competição. Então, o objetivo nesse momento, nessa temporada, é se estruturar dentro desse ambiente do basquete. Esse é o objetivo principal nessa temporada, Diego? É, o principal objetivo dessa temporada foi a retomada, voltar à elite do basquete nacional dentro do nosso orçamento, que foi um orçamento, eu acho que é o menor orçamento da Liga Nacional, para que sim, no próximo ano, buscar novos parceiros, buscar mais apoio e poder, sim, uma maior estrutura, maior investimento em questão de atletas, para tentar brigar por posições melhores. Maravilha. Bom, e agora, a continuidade, quantos jogos em casa nessa continuação? A gente sabe que a comunidade, ela apoia muito, também o apoio da torcida em casa, o que dá para falar nesse sentido, com os jogos em casa? Perfeito. Nós temos mais cinco partidas em casa, são cinco partidas bem importantes, com grandes equipes, o apoio da torcida tem sido fundamental, é um ambiente muito bonito, lindo, que está se tornando o nosso ginásio novamente, a torcida tem comparecido, tem empurrado, e a gente acredita que isso cada vez vai ser maior, a gente ficou bastante tempo sem basquete em Santa Cruz do Sul, era um sonho da comunidade e esse apoio está cada vez mais forte. E é justamente isso, com o apoio da torcida, fomenta o esporte, a modalidade, a própria região e acaba ali, até no meio da torcida, jovens acabam se entusiasmando e também integrando, de repente, futuramente, equipes de base, ou equipes principais futuramente, não é mesmo? Com certeza, nós sempre tivemos um grande número de jovens, tanto masculino quanto feminino, nas categorias de base, e agora, com essa retomada, o jovem acaba vendo uma nova perspectiva, tanto de seguir nas categorias de base e também viver essa questão do adulto. Então, assim, a procura está muito grande, estamos reformulando, inclusive, a questão dos horários, locais de treino, porque estamos ampliando para poder atender esses jovens, que é um outro lado muito importante do nosso projeto. Maravilha. Bom, então aproveita aí, chama o torcedor de Santa Cruz, detalhe aí, no último jogo foram 1.700 pessoas, então faz um convite para o pessoal para apoiar o Corinthians. Hoje a gente tem a melhor média de público do NBB, como eu falei, o ginásio está lindo, a gente pede que o torcedor continue dando força, os resultados nem sempre vão ser os melhores, a gente sabe disso, a gente também tem essa frustração dentro da equipe, quando a gente não chega, não atinge a vitória, mas já mostramos que, para esse primeiro ano, está sendo bem positivo e acreditamos que com esse apoio cada vez mais do nosso torcedor comparecendo, se associando, a gente vai acabar crescendo dentro da competição e trazendo mais alegria para ele. Bom, maravilha. Diego Puntel, diretor do União Corinthians, agradecemos aí pela tua gentileza com a gente, boa sorte, sucesso e aqui a TVA Esportes sempre de portas abertas, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço e fica o convite também para que vocês venham acompanhar nossas partidas aqui e sentir o que é o nosso ginásio aí lotado. Maravilha, abração, tchau, tchau. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo, na volta tem Predomínio Gaúcho no Brasileiro de Maratona Aquática, Vela Dobradinha Brasileira do Mundial de Golball, Artes Marciais, Cicloturismo e muito mais. Estamos de volta com o TVA Esportes e a gente segue falando de basquetebol. Também com a gente, o Rodrigo Barbosa, técnico do Caxias do Sul Basquete, outro representante gaúcho na elite da modalidade. Boa tarde, Rodrigo, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. E eu quero, primeiramente, que tu faça uma avaliação da equipe agora, nesse momento, na NBB. Boa tarde, um prazer aí estar falando sobre basquete, né? A gente fica muito feliz quando a gente tem uma oportunidade de falar do nosso esporte, né? A nossa equipe vem fazendo um bom campeonato, né? A gente tem uma consciência de quanto a gente investe dentro da competição e vem fazendo um campeonato bem regular. O primeiro turno praticamente se manteve entre os oito primeiros, né? E hoje se encontra na nona colocação. Bem equilibrado o campeonato, mas a gente vem conseguindo ser bem regular e espera manter isso até o final da fase classificatória, né? Para que a gente possa ter vantagem nos playoffs, né? Sem dúvida. E não tem muito tempo, né? Em seguida, volta para as quadras. Qual é a expectativa aí dessa segunda parte? É, o campeonato, ele tem algumas paradas, né? Agora nós estamos vivendo uma janela da FIBA, que a gente chama, já que tem jogos da seleção brasileira. Então, não é um período para treinamento. Mas, realmente, o campeonato, ele é muito longo e, ao mesmo tempo, passa muito rápido. Com quase dois jogos por semana, né? A gente já realizou 24 jogos e agora está na reta final, aí faltando oito jogos para encerrar a fase classificatória. Sem muito tempo, né? De recuperação entre um jogo e outro. Mas a gente entende que já conhece bem os adversários que a gente vai ter pela frente e espera conseguir os resultados necessários para que a gente termine essa fase com uma boa classificação. E é sempre complicado, né? São grandes adversários, grandes clubes, né? Com muita estrutura, né? Com uma tradição também no basquete, né? É, o basquete brasileiro evoluiu muito desde a criação do NBB e isso fez com que várias equipes começassem a investir cada vez mais, né? Então, a gente tem, hoje, equipes com investimentos muito altos, né? E outras equipes com investimentos médios. Eu te diria que duas, três equipes são aquelas que têm investimentos pequenos, né? E isso num esporte que nem um basquete acaba influenciando um pouco no resultado. É necessário tu ter que trabalhar muito para poder te equiparar a essas equipes com grandes investimentos, mas a gente não pode reclamar que tem conseguido fazer isso nesse campeonato e briga aí pelas primeiras posições da competição, que eu acho que é extremamente importante para a realidade do nosso projeto aqui em Caxias. E justamente aí, qual é o projeto, né? Qual é o objetivo do Caxias, né? Básico, dentro até mesmo da NBB e até mesmo da temporada? É, o Caxias... Nós estamos na nossa quinta temporada do NBB, né? Então, já tivemos alguns momentos importantes aí na temporada 17 e 18. Nós fomos o quinto colocado na fase classificatória. Em todas as edições, teve uma só que nós não entramos no playoff. Todas as outras sempre conseguimos entrar nos playoff. Não é diferente nessa temporada. Nosso objetivo é chegar até os playoff. A gente mudou de ginásio. A gente foi para um ginásio com capacidade para 5 mil pessoas. A gente tem um envolvimento maior da comunidade hoje. Então, tem uma série de coisas que nos ajudam para que o nosso projeto tenha crescimento, né? Claro que a gente sabe que a relação do crescimento tem a ver com o investimento, mas também entende que o investimento tem a ver com o resultado. Então, nesse momento, a nossa preocupação é conseguir resultados dentro de quadra para que a gente possa manter esse projeto e, quem sabe, cada vez mais aumentar o investimento que ele recebe para que a gente possa figurar sempre nas primeiras posições. Mas, você falou, você falasse da comunidade, né? Como é que está sendo o apoio? Como é que você tem percebido o envolvimento da comunidade junto do Basquete Caxias? Como é que você tem percebido? Qual é a sua avaliação? O que é necessário, até mesmo, as posições, o investimento do clube? Mas, como é que você tem percebido? Fala um pouquinho dessa questão da comunidade em si, junto com o clube. É que Caxias é uma cidade que tem dois grandes clubes de futebol, né? Então, a gente vem num processo já desde 2015, quando nós entramos pela primeira vez no NBB, de conquistar a comunidade, para que ela começasse a gostar de um esporte diferente. E isso a gente conseguiu fazer na temporada 17-18, onde a gente teve lotação máxima em todos os jogos que nós mandamos no Ginásio do Vascão, que eram mil pessoas por jogo. Então, isso foi importante lá naquele momento. A partir dali, a comunidade, ela adquiriu esse gosto pelo basquete e isso só foi aumentando. Então, hoje, a gente manda os jogos do Ginásio do SESI, que tem capacidade para 5 mil pessoas. Depois de uma pandemia, a gente já vem trabalhando entre 1.600, 1.800 pessoas, que acaba sendo um público bem legal se tratando de basquete. Então, é todo um processo de crescimento e que, possivelmente, chegando na reta final do campeonato, nas partidas decisivas, vai haver um aumento maior ainda do público. Então, isso consolida muito o projeto, faz com que ele ganhe muita força, porque a gente faz o basquete para a cidade, a gente faz o basquete para o nosso torcedor, a gente faz o basquete para o estado do Rio Grande do Sul. Isso a gente vem fazendo já desde 2015, quando até então a gente era o único representante do Rio Grande do Sul no NBB. Rodrigo Barbosa, técnico do Caxias Basquete, olha, muito obrigado pela tua gentileza, pelas informações aqui, pela conversa, sucesso, grande abraço. Obrigado, um abraço aí e bom fim de semana a todos. Valeu. As seleções brasileiras masculina e feminina de golbol conquistaram na última terça-feira os respectivos títulos do Campeonato das Américas, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. E só deu seleção brasileira aqui no Campeonato das Américas de golbol. Na primeira final do dia, a seleção feminina fez 5 a 0 no Canadá e faturou o título inédito. Com 3 gols, a ala Jéssica se tornou a artilheira do torneio com 22 gols. O golbol feminino nesse crescimento, já devido uma Paralimpíada, uma quarta posição, eu acho que o crescimento está vindo a cada dia. A união do grupo, eu acho que é o fundamental, a união da comissão técnico junto com a equipe feminina, é o principal. No torneio masculino, a seleção brasileira faturou mais uma medalha. Com o show da dupla Parazinho e Leomont, o Brasil fez 12 a 2 nos Estados Unidos, faturou o bicampeonato e fechou o torneio com 9 vitórias em 9 jogos. Nós tivemos mais de 100 gols e apenas 9 gols sofridos na competição toda, então nós estamos muito felizes com o resultado. É o processo, né? Nós tratamos essa competição como um processo para o Campeonato Mundial. Atletismo Gaúcho fatura 3 das 36 medalhas conquistadas pelo Brasil no bicampeonato sul-americano em Dó, na Bolívia. O ciclo olímpico para os Jogos de Paris 2024 começou bem para o atletismo brasileiro no Campeonato Sul-Americano em Dó, encerrado no último domingo em Cochabamba, na Bolívia. Com 16 medalhas de ouro, 10 de prata e 10 de bronze, o Brasil conquistou o bicampeonato continental com 159 pontos, 53 a mais que os anfitriões bolivianos. A Venezuela ficou em terceiro com 64 pontos. Entre os gaúchos, prata para o vice-campeão mundial de salto triplo, Almir Júnior, com a marca de 16,59 metros. Também atleta da Sujipa, Samori Uiki, cravou 7,82 metros e terminou em terceiro lugar no salto em distância. Medalhas de bronze também para Guilherme Kurtz de passo fundo nas provas de 800 e 1.500 metros. Andrew Felipe da Silva, da categoria até 78 quilos, é o único atleta gaúcho entre os 20 lutadores selecionados pela Seleção Brasileira Juvenil de Taekwondo para a disputa do Campeonato Mundial marcado para agosto em Sofia, na Bulgária. A classificação foi definida na seletiva nacional aberta de Taekwondo e Grand Slam 2022, disputada no último final de semana em Fortaleza, Ceará. Já para as competições de Ponsai, que são confrontos simulados, o time Brasil, no Mundial, contará com seis gaúchos nas apresentações por equipes Cadete, Júnior e provas individuais e de pares mistos também na categoria Júnior. Acompanhe agora o que mais rolou de competições esportivas nas esportes marciais ao longo da semana. E a capital cearense também sediou no período o Campeonato Brasileiro de Karatê Master e PCD 2022. Presidente da Associação de Karatê de Triunfo, o professor Pierre-Ride Oliveira Nunes, garantiu a medalha de ouro na competição de Comitê Master na categoria Peso Leve. O Karatê Cagaúcho também foi campeão no Katá, modalidade em que são demonstradas simulações de ataque e defesa. Judocas do Grêmio Náutico União e do Flamengo lideram a classificação final da seletiva nacional sub-18 e sub-21, uma das competições mais importantes do calendário oficial da Confederação Brasileira da Modalidade, realizada até domingo em Osasco, São Paulo. O judô gaúcho terminou em primeiro lugar no masculino com ouro para Henrique da Silva na categoria mais de 60 quilos e Vitor Fagundes acima de 100. Os cariocas lideraram o feminino Júnior. O evento reuniu mais de 300 judocas da nova geração brasileira representando cerca de 150 clubes de todo o país. Os oito melhores de cada categoria se classificaram para a disputa do Meeting Nacional de Judô de 12 a 13 de março em Porto Alegre. E o evento mais tradicional das artes marciais mistas gaúchas, o X-Fest MMA está de volta depois de dois anos suspenso por conta da pandemia. A 15ª edição foi realizada no ginásio do Lindóia Tênis Clube. Destaque para o duelo de cinco rounds entre Gabriel Martins e Anderson Segato que manteve seu cinturão dos pesos pena. No feminino, Fabi Pony Weber retornou ao octógono depois de nove anos afastada e atropelou seu adversário em menos de dois minutos garantindo mais um cinturão. A gaúcha Viviane Jungblut do Grêmio Náutico União foi o grande destaque feminino do Campeonato Brasileiro Interclubes de Maratonas Aquáticas encerrado no domingo passado nas águas do Guaíba em Porto Alegre. A 27ª edição do evento reuniu os melhores nadadores brasileiros junto à sede do União na Ilha do Pavão ao longo do final de semana. No sábado, Viviane Jungblut venceu a prova de 10 quilômetros em 2 horas às 4 minutos e 47 segundos 8 segundos à frente de sua irmã Sibeli Jungblut. Ela também atleta do clube como Camila de Souza que ganhou a prova de 2,5 km válida pela Copa do Brasil. No domingo, Viviane levou 58 minutos e 44 segundos para completar em primeiro lugar a prova de 5 km do Campeonato Brasileiro seguida por Sibeli em segundo. No masculino, destaque para Alain do Carmo do Iat Clube da Bahia, primeiro colocado nos 10 e nos 5 km alto do pódio que dividiu com o Tiago Ruffini do União. Foi um resultado muito positivo, foi a primeira competição do nosso calendário oficial e agora o nosso foco é a seletiva para o Mundial. Início de abril tem o Maria Lenk que é a seletiva das provas de piscina e 15 e 17 de abril vai ter a seletiva das provas de 10 e 5 km de águas abertas. Então agora é treinar duro, trabalhar bastante com foco na seletiva para o Mundial e se der tudo certo final de junho tem o Mundial. Copa da Juventude 2022 A velejadora Manuela Azevedo do Clube dos Angadeiros conquistou o campeonato feminino da classe 29er ao lado de Juliana Oliveira do Cabanga Yate Clube de Pernambuco que sediou a competição realizada na praia de Maria Farinha no final de semana. Na classe Ilka 6 Isadora Dalry foi a vice-campeã entre as meninas e quinta colocada na classificação geral. Elas garantiram vagas para o Mundial da Juventude marcado para 9 a 16 de julho em Haia na Holanda. E há pouco mais de 10 dias a Assembleia Legislativa do Estado aprovou por unanimidade o projeto de lei que incentiva o turismo ciclístico no Estado como oportunidade para o desenvolvimento local e regional. Na região dos vales desportistas e empresários desenvolveram um projeto de rotas e fomento ao cicloturismo. Mais detalhes na reportagem da Unisc TV parceira da TVE em Santa Cruz do Sul. A pandemia fez muitas pessoas buscarem novos caminhos. O ciclismo foi um dos que ganhou mais adeptos. Com tantos lugares bonitos espalhados pelo interior dos municípios da região dos vales não é difícil encontrar alguém pedalando pelas estradas na área rural. E foi pensando em oferecer novas experiências de turismo que surgiu o projeto Raízes Coloniais uma rota de cicloturismo. Nós temos que aproveitar que o cicloturismo é uma tendência de turismo que chegou pós pandemia e durante a pandemia e ao contrário de turismo massivo em grandes grupos em grandes pacotes turísticos e que com a bicicleta dos alforjos e seus pertences ele consegue conhecer os municípios da sua região consegue conhecer o Estado. O circuito de cicloturismo vai contar com aproximadamente 300 quilômetros e vai passar por nove municípios. A rota está sendo planejada para ser feita pelos cicloturistas em cinco etapas ou seja para que eles pedalem em média pouco mais de 56 quilômetros por dia e assim possam ver as belezas naturais e conhecer um pouco dos aspectos culturais da região. O projeto prevê que ao longo da rota raízes coloniais os cicloturistas tenham pontos de apoio denominados empreendimento amigo do ciclista vão ser locais devidamente cadastrados e que servem de opções de alimentação hospedagem e até mesmo de lazer. Para trazer uma pessoa ou um grupo de pessoas para pedalar na região ele precisa ter segurança uma estrada consolidada ter vias de acesso em chuva ou no frio ou até mesmo à noite caso alguém queira fazer à noite vai ser um circuito todo ele sinalizado é autoguiado nós temos 175 encruzilhadas que vão ser sinalizadas com placas e também vão ter aplicativos no caso da inexistência da placa vai ter o aplicativo ou a pintura em alguma pedra que vão chamar de backup para dar segurança aliado às belezas naturais e também o desenvolvimento da agricultura familiar através da venda do consumo de produtos junto aos agricultores familiares ou aquelas comunidades que o circuito passa além de ser uma nova rota de turismo o projeto tem por objetivo fomentar a economia local e regional além da Emater a Unisc o grupo Santa Ciclismo a Anvarp e outras entidades colaboram com a iniciativa do circuito e aí partiu pedalar? e esta edição do TV Esportes está chegando ao seu final nós voltamos no próximo sábado ao meio dia até lá oi 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 Legenda por Sônia Ruberti